Mas se eu não tivesse as crianças, né? Eu tenho que pensar nelas. Eu fico com muito receio. De que, Lívia? Ah, dia é tão longe assim, Nadia. Primeiro eles perderam o pai. Agora se afeiçoam por esse homem. Vai que a gente não dá certo. Como é que eles vão ficar? Mas como não vai dar certo? O Rodrigo te ama. Você ama o Rodrigo? Ou você não tem certeza disso? Não, é claro que eu tenho. Mas é que no fundo eu tenho a sensação de que tem alguma coisa errada. O Rodrigo mudou tanto desde que eu encontrei ele caído na rua. E ninguém muda tanto assim da noite para o dia, Nadia. Isso me deixa insegura, sabe? E o que você acha que pode ser? Não sei. Não sei e morro de medo de descobrir. A impressão que eu tenho é que... Essa história linda que a gente está vivendo... Vai tudo por água abaixo quando eu descobrir. Lívia. Aceite o conselho de uma pessoa que podia ser sua mãe. Que já está a tempo demais sozinha. Trate de ser feliz. Meu Deus do céu. Um final de semana inteiro com aquele gato. E você ainda está aí toda preocupada. Francamente. Bom, deixa eu ir para o posto porque só o trabalho me espera. Tchau, Nadia. Vem aliviar o teu esforço, meu amor. Victor, você está louco de aparecer num lugar público maior dessas? Principalmente aqui no meu trabalho. Victor, se o Boris sabe disso, você está frito. Eu vi que você estava sozinha. Sei muito bem que ainda é cedo demais para que os humanos de Maramores descubram que existem vampiros entre eles. Eu sei o que eu faço, Lara. Você pode ficar tranquila. Quanto poder, né? Isso é porque está sozinho comigo. Quando o Boris está presente, você treme na base, né, Victor? Fica pianinho. Não fale nesse tom comigo, Lara. Eu não temo o Boris. Eu estou esperando a hora certa para acabar com ele. Um dia, o trono vampírico vai ser meu. Aliás, meu e do meu herdeiro. Nosso filho. Ô, Galileu, eu preciso da tua ajuda para fazer os meus deveres de casa. É que com essa vida de garoto comum de dia e garoto vampiro à noite, está ficando complicado. Conta comigo, sequinha. Eu sou uma enciclopédia ambulante. Pode perguntar. É literatura. Eu tenho que entender e comentar um texto de William Shakespeare. Shakespeare? Conheço tudo de Shakespeare. Olha só. Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo! Ricardo III. Mas não. Eu também conheço. Eu vi todos os filmes dele. Duro de Matar 3, Exterminador do Futuro 2 e Rock 4. E Dormindo com o Perigo. Fecha esse... Vai dormir, vai. Mas está difícil, viu, Paz? Está difícil, porque essa pensão está muito barulhenta. A história é uma tragédia, Galileu. Romeu e Julieta, dois jovens que se apaixonam um pelo outro. Mas as famílias se odeiam. Então eles são obrigados a casar escondidos. É, a família Montecchio e Capuleto. É uma história muito triste, Seca. Ah, Seca, eu também não aguento história triste, viu? Mas, olha, essa aí no final acaba tudo bem e eles vivem felizes pra sempre, não é? Não, eles morrem abraçados. Vai dormir, Bartô, vai dormir. Esse. Está difícil. Mais uma noite cansativa. Ai, o problema de ser eterna é que todas as noites parecem iguais. Pelas batidas na porta, não é coisa boa. Para! Eu estou precisando muitíssimo da sua ajuda. Da minha ajuda? Ai, como assim? Você não conseguiu fazer a mina engravidar? Será que você consegue fazer o mesmo comigo? Eu preciso muitíssimo dar um herdeiro pro Victorzinho antes que ele me troque por uma outra vampira capaz de engravidar. Marta, que surpresa. Eu imaginei que seria. Eu pensei que você estivesse no Rio. Eu estava, mas eu voltei por causa das crianças. Elas estavam precisando de mim. Aliás, Lívia, é exatamente por causa das crianças que eu estou aqui. Nós precisamos conversar sobre os nossos filhos, José Carlos e Beatriz.